Olá pessoal boa tarde mostrando para vocês agora a marcação aqui do deck aonde vai ser feito aqui da beira da piscina até a marcação dessa linha aqui ó a gente vai começar a fazer a estrutura de levantação aqui para fazer o deck aqui dessa piscina mostrando para vocês aqui ó agora o quadro antes tá você quer uma linha com essa marcação aqui ó daqui essa ideia que ele vai ficar com 1,50m de largura que foi o combinado aqui para fazer então agora eu quero mostrar para vocês aqui e aqui está feito o esquadro essa linha então aqui ó estamos fazendo a escavação para fazer é fazer aqui uma uma viga de concreto aqui no chão que é para depois a gente tá aqui seu Antônio aqui abrindo a vala aqui ó é para a gente pôr aqui esse concreto fazer o vigamento para fazer o aterro entendeu pessoal começar agora desmanchar esses andames aqui e tudo para a gente trabalhar nessa lateral da piscina a noite tinha falado para vocês vocês que curte o canal se inscreva no canal dá aquele like e dá um joinha então isso aqui mostrando aqui agora o antes depois eu mostro para vocês como foi que ficou essa obra valeu pessoal não esqueça de dar um joinha se inscreva no canal daquele like compartilhe o vídeo até o próximo vídeo vou mostrar para vocês passo a passo como que vai ficando aqui a transformação deste lugar dessas paredes da piscina tudo isso aqui tá passo a passo eu vou mostrando para vocês aí até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.